E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do dia. E aí a gente vai reagir a um carinha que eu não faço reação há muito tempo, o Danny. E o nome do vídeo é Os Cabelos Mais Estranhos do Mundo. Bora ver, né? Play! Vou contar até dois, você acabou muito, né? Cara, agora é sério. Eu sou mentiroso. Entendi, você tá mentindo que você tá falando a verdade. Não, eu tô falando a verdade que eu tô mentindo. Não, então você tá falando a verdade que você tá mentindo. Não, eu tô falando a verdade que eu tô mentindo. O que eu tô fazendo da minha vida? E aí, gente? E vai se arrepender. E que se faça! Deu ruim. Não dá. E o legal é quando acaba a energia de noite, tá ligado? Porque todo mundo vai pra rua, porque é mais seguro. Lá em casa tá escuro, né? Acabou a luz. Vai que aparece algum bicho, algum demônio. Você prefere o demônio ou o assaltante lá fora? Enfim! O tema desse vídeo é um pouco diferente porque vai ser... O clão... Eu sou estranho. Tá em uma coisa que a gente pode concordar. Eu faço uma coisa muito estranha aqui, tipo... Eu consigo entender. E vai por mim, meu amigo. Se você se identificar com esse vídeo... Parabéns, você também é estranho. Com alguém, tipo, um papo tá mó da hora, mano. E do nada... Do nada! Pá! Eu simplesmente desligo. Sim, cara. Isso que eu tô te falando. Cara, agora eu posso te contar um segredo? Pode te falar, cara. Tá, então. Tá rolando um boato por aí que tipo... Põe, conta pra ninguém, ok? Tá bom. Eu odeio isso, cara. E tá ligado? É toda hora. É toda hora medo. Sei lá, eu tô olhando pro nada, mas na verdade eu tô olhando pra bunda de alguma menina, tá ligado? Então, me... Ô louco! Ah, mano! Isso já aconteceu muito! Que merda! Cara, essas paradas não acontecem muito! Enfim, cara, tipo, nunca fica do jeito que eu peço! Nunca mesmo! É porque, tipo, nunca fica igual e eu tenho vergonha de falar que não ficou igual! Tipo, eu vejo que o meu corte ficou parecido com os cabelos do saco do meu vô, mas... E essa vergonha estranha, tipo, que mimado! Eu quero que o meu corte fique tipo assim, ó! Pode deixar que vai ficar perfeito! Prontinho! Pode olhar! Mas que porra você fez com o meu cabelo, cara! Esse corte ficou uma... Isso que eu deveria falar! Ficou bom, ficou bom! Isso é o que eu realmente falo! Mas meu cabelo ficou lindo, né, chuchu? Como é que é, rapaz? Eu não acaso que meu cabelo fica estranho por minha culpa, velho! Cara, de verdade, nos primeiros dias meu cabelo fica muito estranho! Eu acho que se tivesse um ranking de cabelo mais feios eu com certeza estaria lá! No primeiro dia, sinceramente, não tem nenhum cabelo pior que o meu! Eu... Ih, rapaz! Ih, rapaz! Tá, um ou outro se salva, né, Eu acho que era um rato, mano! Melhor que ter esse rabinho aqui, ó! Esse... Esse cabelo ficou incrível, cara! Pra quê você precisa de um boné sendo que você tem o seu próprio cabelo de cabelo aí? Esse cabelo aqui me deu um pouco de medo! Possa! Cabelereiros disseram que você é o melhor da região! Faça o seu corte aí! Aê! Ah! Vida não tá fácil pra ninguém! Bora voltar pro vídeo! E outra coisa estranha é que eu nunca tenho medo durante o filme de terror! Mano, mano, eu estou tipo, ah, mano, não, filme merda, mano, o filme empalha, mas você só precisa direitinho. O esquema é depois. Não, 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 não. Não, não, não. Falou. 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 Ah, mano, ele é um moleque muito da hora de assistir vídeo, porque manda muito bem, eu curto muito o vídeo dele, desde que eu conheci o canal dele através de outro canal de reacts, que eu não lembro qual que era, mas eu sei que eu conheci ele através dele, e eu vim acompanhando e o moleque vem crescendo e tá perto de um milhão, então se você quiser ajudar vai ter o link do vídeo dele aqui, se você curtiu é só ir lá e se inscrever. Lembrando que você também pode se inscrever no meu aqui pra me ajudar, né, a gente tá chegando a 5 mil aí, né, perto de um milhão, né, perto de cem mil, mas é alguma coisa, né, então se inscreve aí. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, se você curtiu você deixa o like aqui pra você, né, ajudar o canal também e me motivar a fazer mais vídeos. Ih, rapaz, eu vou receber deslike agora. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado, tamo junto, até a próxima e tchau! E aí